Toyota Hilux 2.5 Olha como é que ela tá rebaixada, como é que ela tá baixa Olha a traseira, a altura Olha essa frente E adivinha? O pessoal sempre pergunta de barulho de suspensão de Hilux Faz o barulho pra mim aqui, por favor Escuta esse barulho aqui Escuta o barulho que vai fazer nessa suspensão Vamos do outro lado Vamos lá, amassada, olha aí Vamos ver o outro lado aqui Viu esse barulhão aí? Pois então Se a sua caminete fizesse barulho aí, você vai descobrir agora O que que é Vamos levantar a caminete e vamos checar da onde é essa fonte de ruído Beleza? Você confere isso após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Sabe quem tá fazendo barulho? Não Não é o pai do barulho É o filho do barulho Menino chinês Mas o menino chinês tem que trabalhar Porque hoje o pau tá cantando aqui, moçada A correria tá santa, beleza? O pai do barulho, vocês escutaram? Olha ele aqui, ó Ele não pode esperar Olha ele aqui, olha aí Quem tá fazendo a revistia? Esse é o pai do barulho Beleza, moçada? Muito bem Muito bem O seguinte Vocês ouviram o barulho na suspensão dessa Essa Hilux 2.5 Incrivelmente resistente É o modelo garboso dessa geração Tubarão aí Não, essa é o Pitbull Essa 2.5 é a modelo garboso da geração Pitbull Beleza Aí vocês me perguntam O Netão Hilux com barulho de suspensão Eu vou mostrar pra vocês A fonte recorrente de barulho Na suspensão da Hilux O que vocês querem ver É caminhonete, não é isso? Então vamos correr pro abraço Esse almocedor já está trocado Caiaba, como vocês sabem Aqui tá o menino chinês trocando Esse outro lado já Menino chinês, tá muito rápido Menino chinês Olha aí, moçada Qual que era o problema, Netão? Olha o problema aqui, ó Olha isso aqui A bucha do almocedor estourou Certo? Ó A bucha do almocedor estourou E ficou raspando embaixo da bandeja Dá uma olhada aí Olha isso aqui Tá vendo a raspa Ó A marca do raspamento Da raspadura aí Existe raspadura? Beleza? Então o almocedor Netão, o que marca esse almocedor? Monro Ó Monro Made in Argentina Ó Indústria Não, made in Argentina Não é made in China Só que moçada É uma peça 2012, tá? Nove anos ali Então aguentou muito tempo Vamos ver esse outro aqui O outro almocedor Lembra que o barulho Era dos dois lados Muito bem Vejamos então aqui O outro almocedor Também, ó Esse aqui estourou Estourado Olha aí Olha só E aqui, ó Olha aí A raspadura Então o que acontece Estoura a bucha Essa parte de baixo do almocedor Fica raspando No Fica raspando na bandeja Eu vou mostrar o almocedor montado ali Vou mostrar pra vocês A Aonde que pega Tá vendo? Também foi feito em 2012 A data ali Ó Essa aqui é uma bucha de pneu Que a gente já colocou Nesse almocedor Mas tá velha Tá vendo? Tá esmagada Certo? Mas é de pneu Olha aí, ó Olha a lona do pneu aí Tá vendo, ó Um Um vestígio da lona do pneu aí Aqui também Olha aí Essa bucha de pneu A bucha original Que vem na caixa É essa aqui, ó É boa essa bucha Muito boa Muito boa Só que A prática nos ensinou Que Ela não aguenta Uma quilometragem tão alta Quanto a de pneu Se a bucha estoura E o almocedor continua firme No propósito Aí essa bucha aqui Serve pra quê? Pra colocar em bieletas Exatamente Bieleta que faz bucha Se você coloca uma bucha Que é de amortecedor Ó Outra bucha aqui Da outra caixa Que vem nova na caixa Vem só uma, né? Não sei por quê Se você coloca Essa bucha aqui Numa bieleta Pronto Resolveu o problema De bucha de bieleta Nunca mais estoura Olha o Diogão O samba, Diogão O samba O samba Cadê a sambada? Aí vem o desespero Machucando o coração É, né? Tá lá, não Me coloca em maus Aqui, ó Olha essas buchas aí Pra colocar em bieleta Beleza, moçada? Aí eu Eu não cobro a bucha, tá, moçada? Eu só troco ela Coloca de pneu ali Mas não cobro do cliente A bucha No orçamento Beleza? Agora pra ilustrar pra vocês aqui O menino chinês O samurai, ó Ó o samurai Não faça esse som feio aí não Esse símbolo feio não Ó, moçada Aqui o almocedor Percebam aqui, ó A bucha Cês tão vendo aí, ó Pega embaixo aí Vamos ver de lá pra cá, ó Tá vendo o almocedor aí embaixo aí, ó Ó a bandeja marcada aí, tá vendo? Ó, embaixo do almocedor aí, ó Essa cavidade aí, ó Aí, ó lá Olha lá a marca da raspadura da bandeja lá Cês tão vendo aí? Então é aí a fonte do ruído Quando o seu caminete tiver com um barulho de ruído na suspensão Vai checar essa bucha aí, ó Dá uma olhada Certo? Então quando a bucha tá ruim O motocicador não flutua na bandeja Quando tá boa a bucha Ele fica flutuando Ele fica longe da bandeja Vamos deixar o menino chinês trabalhar aqui Vamos mostrar esse outro lado Que vocês vão ver agora A raspadura Olha lá Tá com esse almocedor Olha aí, ó Vem aqui, ó Tá vendo? Aqui raspa o almocedor E ele faz todo aquele barulho Que vocês viram ali Barulho absurdo de alto Certo? Olha lá Embaixo A bucha fica em cima Estoura O almocedor cede Aquela parte do almocedor Começa a pegar ali, ó E vai pegando Vai pegando Ou fura a bandeja Ou quebra a arte Já vi furar a bandeja, tá? Mas a maioria das vezes Quebra a arte Aquela arte Ela quebra Aí ela fura essa coifa Já vi aquela arte Furar a coifa Já vi quebrar a bieleta Faz um piseiro E por cima do almocedor Aqui, ó Quando a bucha é original A bucha cede Aí a arte do almocedor Fica pegando no prato Aqui A arte do almocedor Fica pegando no prato E aí começa a fazer Tic, 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 tic Se tiver um tic, 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 tic Na suspensão Pode ser na bucha Superando almocedor Aquele ronco alto Quase sempre É Na bucha inferior E, ó O almocedor a gente trocou, ó Vocês viram que tinha bucha de pneu nele Olha aí, ó Não tá desgastada a arte, tá vendo? A arte não tá desgastada Como eu já mostrei em outros vídeos aí A arte desgastada do almocedor Porque a bucha original Ela cedeu Beleza? Essa camionete aqui Vai fazer também Vai fazer também Troca De óleo do motor Ou seja Nosso pacote de revisão Light O menino chinês Filho de dona Salete Tá agarrado na orelha Aproveitando aqui Que o muso apareceu no vídeo Vamos falar do serviço do muso O pessoal fala Ah, o muso tem que aparecer no vídeo Então vamos O muso tá arrancando Esse câmbio fora aqui, moçada Vai trocar o atuador aí, né, muso? Isso Tá arrancando fora aqui O O câmbio fora Olha o tamanho do câmbio Dessa S10 Olha o tamanho Do câmbio Parece câmbio de scan Meu amigo Essa caixa de transferência aqui Não dá problema nunca Tocando essa caixa de transferência É tudo A S10 também E é flex essa caminhonete Viu, moçada? É uma S10 flex Pra trocar o atuador de embreagem dela Beleza? Então o vídeo 2.5 Vou falar dessa S10 E vou falar dessa Da Hilux Se bem que o foco aqui Vai ser essa Hilux Do barulho Da suspensão aí Beleza? Meninos do chinês É o filho do barulho Meninos do chinês Também Tem hora que você engata Uma primeira nessa pistola Na sua aí Que não Estruncha tudo Agora vai estar lá Aqui o amortecedor Como eu não sei Se vocês sabem Pra trocar o amortecedor É preciso soltar os pivôs Aqui, ó Tá vendo? Solta o pivô Os dois parafusos Pra que a bandeja Possa ceder E assim encaixar O amortecedor Quer ver? Olha lá meninos Espera aí Deixa eu ficar de frente aqui Meninos chinês Olha lá Olha lá moçada Ó Encaixa o amortecedor Baixa a bandeja Viu aí, ó Baixa a bandeja Encaixa o amortecedor Olha lá Baixou a bandeja O amortecedor encaixou Serviço Top Gun Do menino chinês Parabéns, hein, chinês E vou resumir com duas palavras Parabéns O parafuso, ó Agora vai colocar os parafusos Pra colocar as porcas em cima Por que você coloca as porcas em cima primeiro, moçada? Porque quando você for soltar embaixo Pra encaixar o pivô O amortecedor não cai Entendeu? Então você já coloca essas porcas aí E elas já ficam segurando Já sustentam o amortecedor Porque se você for Quando você for baixar a bandeja Pra encaixar Esse ped... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ficar desse lado aqui, ministro chinês Aqui, moçada Quando você for encaixar esse parafuso aqui, ó Pra pegar aqui na manga de eixo Aí você vai mexendo a bandeja Pra encaixar Se o amortecedor em cima não tá preso pelas porcas Ele cai de novo Entendeu? Então você prende o amortecedor em cima Pra encaixar depois esses dois parafusos aqui, ó Que segura a bandeja Na manga de eixo Beleza? Filho de dona Santinha Não, dona Salete Seu filho de dona Salete Santinha, mãe de um milionário Olha a habilidade dele, moçada Encaixando lá Alinhando O amortecedor agora Pra passar o parafuso, ó Esse menino chinês parece um samurai Não, menino chinês não usa marreta, não Você usa só Manteiguinha, só mamão com açúcar, né Não O pessoal fica achando que você não tem nem marreta Moçada, olha que revelação Menino chinês tem uma marreta no carrinho dele, meu Deus do céu Olha aí É isso, menino chinês Então, moçada, olha lá Agora vai encaixar o A manga de eixo Tá vendo? Você vai mexendo ali a bandeja A manga de eixo, tudo Se o amortecedor não tá preso em cima Ele vai e escapa Então, este é o menino chinês Dando aquela Trocada de amortecedor Na Hilux 2.5, beleza? Como vocês sabem Aqui na Águia Automecânica O amortecedor padrão é Kayaba Beleza? Mas isso não impede Já tirei o amortecedor Kayaba Com defeito de fabricação Vazamento E algumas outras coisas Tudo combinado? Mas, em relação às outras marcas De cada, sei lá 100 Kayaba, 1 dá defeito As outras marcas de cada 10, 1 dá defeito Beleza? 10 para 1 a diferença Combinado? É isso aí A troca de amortecedores da Hilux 2.5 Está pronta Perceba como a dianteira subiu Então, moçada Se alguém te falar para você assim Troca de amortecedor Não levanta a camionete Se você fala Levanta sim Levanta Levanta Que eu tenho vídeo da Águia Automecânica Aprovando que levanta Olha aí quanto levantou Netão Você deveria ter medido a altura Com a treina Netão Eu sou o Zé Panqueca Moçada Eu inventei um novo personagem agora O Zé Panqueca Isso mesmo Agora tem uns comentários Aqui é do Zé Panqueca O cara é chato demais Mais chato que uma panqueca Feita com pouca massa ainda Pelo amor de Deus O cara é muito chato É o Zé Panqueca Beleza? Então o cara que vier com o comentário chato aqui Já sabe É o Zé Panqueca O Zé Panqueca Eu não me diante de suspensão Eu queria ilustrar o barulho E como que o amortecedor A diferença que faz Olha lá No visual Certo? Não é algo científico É algo no visual Olha aí Beleza? Então moçada Tamo aqui juntos Carrados na orelha Menino chinês aqui Olha o terceiro do menino chinês Até essa mangueira Ele lavou Moçada Mangueira do Filho de Ar aqui Tirou fora Tava ali no De molho Eu tinha que ter mostrado pra vocês Vocês gastam produto demais China Eu não aguento vocês não China Esse lado aqui também Olha ele abartecendo ali Corrigindo o nível Olha aí moçada Olha a altura que ficou a caminhonete Tá bom Zé Panqueca Beleza? Olha aí moçada Então o barulho parou Balança Balança ela aí pra nós Chininha Pera aí Deixa eu ir com o gravador perto Isso Vai lá E o mais importante Vai ver se o barulho parou Né? Olha aí Vamos do outro lado agora Vamos lá China Vai China Me balança E me enche Então é isso aí moçada Vocês estão vendo aí Barulho solucionado Caminhonete deu Erguida na frente E com certeza O cliente vai sentir Uma grande diferença O cliente já sentiu A grande diferença Aqui No No comportamento Dinâmico da caminhonete Principalmente da suspensão Beleza? Olha o menino chinês Dando aquele Confere no óleo Moçada É muita categoria Né? Ele foi colocar ali Um Um ml De óleo Esse é o samurai Ele foi conferir lá Certinho Pra deixar Na medida Na medida Em cima da medida O cliente está ali Sentadinho na cadeira Olhando Olha lá Olha o primo Davi aqui Esse aqui moçada É o primo Davi Primo do Maronito Vai tocar o óleo Da caminhonete dele aí Né primo Davi? Com certeza Dá um talento nela Pra gente pegar a estrada Daqui a pouco É isso aí Ele trouxe a caminhonete do Palmeiras Eu sei que vai ter alguém Com o coração partido aí Algum corintiano Vai ficar com o coração partido E ganhar a caminhonete do Palmeiras Oficial da Maronito Beleza? Maronito Aquele abraço Cara Tamo junto Com certeza Beleza? Então aí moçada Menino chinês aí Tá agarrado na orinha Terminando o serviço E aí Como eu falei pra vocês Vamos tirar fora O câmbio aqui Da 4x4 Essa S10 E aqui moçada Dá o vazamento aqui Tá vendo O fluido de freio Né muso? Isso Ó Vazando fluido de freio Na S10 aí Então vamos encerrar Esse vai ser um vídeo 2 Vídeo duplo impacto Hilux E esta S10 aqui Mostrando A troca do atuador De embreagem Beleza? Então daqui a pouco Informações da S10 Que a Hilux aqui 2.5 Está pronta O serviço dela Amortecedores E troca de óleo E filtro do motor Atuador de embreagem Da S10 4x4 flex Olha o tamanho Deste câmbio Olha o tamanho Do câmbio Eu tô aqui Esse câmbio Tem até fuso horário De tão grande Aqui é horário De Mato Grosso Lá no final Hora de Brasília Né muso? É quase isso Então moçada Olha aqui ó Olha o tamanho Do câmbio Cara Olha só E aqui está O atuador de embreagem Certo Novo GM General Motors Já está instalado O músico Aquele talento Protocolo Aqui na boca Do bicho Aqui E aqui Está O O atuador Velho Que foi trocado Olha o vazamento Dele Olha como vazou Fluido de freio Estão vendo? Então é isso aí A peça Original Vocês querem ver O código Da peça original Né? Deixa eu mostrar O código Aqui Cadê o código 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 da peça Original Aqui GM Cilindro Atuador Da embreagem Vamos ver De onde vem General Motors Peças genuínas Michigan General Motors Do Brasil Aprovado Pela General Motors É Eu acho Que é importado Também Essa peça Portanto Atuador de embreagem Ali Vamos encaixar Agora o bruto No lugar Meteu o câmbio No lugar Beleza moçada Então é isso aí Aí moçada Nossa Hilux Preta 2.5 Andou alguns Quilômetros Está com 257.547 Olha que interessante 10 quilômetros A menos Né? 2.57 2.47 Câmbio manual Certo Muito bem Vamos ver Vamos ver como é que ela ficou A altura da suspensão Como é que ficou O montedor Depois desses dias Olha lá Olha que beleza Opa Olha aí Caminete Está na rampa O nosso lugar tradicional Está vendo Olha só Depois de alguns quilômetros Olha como fica distante Da bandeja Essa caminete Estava com barulho E altura Não era isso Estou lembrando aqui Agora olha lá Olha aí A distância que fica Aqui a bucha Do amortecedor Da bandeja Aí ela tem esse espaço Para trabalhar e tudo Beleza moçada Então é isso aí Amortecedores trocados Depois de alguns dias 100% moçada Outra caminete Tinha esse que o cliente Tem ela moçada Há mais de 10 anos já Ele está Há mais de 10 anos 25 dias da troca 25 dias que foi feita Essa troca 25 dias já Que coisa hein Está aí moçada Firme no propósito Não é mesmo Mas bem interessante Combinado moçada Então é isso aí Um vídeo dois Um vídeo duplo Hilux preto Tocando mocedor S10 trocando S10 trocando Batom do ordem Embreagem Beleza moçada Dessa maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA Seu canal De caminete Classe A Quer ficar por dentro De tudo o que acontece No mundo Dos 4x4 Distintos do Brasil Barão Nil Tudo sobre manutenção Peças Serviços Dicas de uso Sim A melhor maneira De cuidar Do seu 4x4 Então você tem Que se inscrever Nesse canal Se inscreve Nesse canal Ativa o sininho Que toda vez Que eu mandar Um vídeo novo No ar Que vai ao ar Às 19h De Brasília De segunda Sexta De segunda A quinta Sexta-feira É um dia De folga Nosso Você recebe No seu celular A notificação Olha que mágica Sensacional E no domingo Mais importante Temos o vídeo Dos inscritos Onde estão respondidas As melhores perguntas Os melhores comentários Da semana Se respondidos E comentados No vídeo De sábado Então Se você der Uma pergunta No campo comentários Talvez Ela pode ser Selecionada Para a resposta Das 20 perguntas Da semana No sábado De manhã Às 9h da manhã De Brasília Beleza Então Esse aqui É o canal Mais Que os Mais participativo Que os inscritos Mais participam É um dos Mais interativos Vamos dizer assim Beleza moçada Então é isso aí Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço Olha lá O 4x4 Que eu mandei desenhar ali Ficou legal? Gostaram? Tava essa 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 vaga vermelha Eu falei Rapaz Esse espaço vermelho Aqui na fachada Falei Ah Vou ter que inventar Alguma coisa Falei Eu vou inventar Alguma coisa E eu tinha Esse desenho Que eu acho legal Falei É ele ali Que ficou top Beleza moçada E para quem não sabe Estamos Estamos Na construção do asfalto Olha que beleza Sabe Show de É isso aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri